Já que falamos se processadores da AMD são bons ou não, por que então não falar de outro fabricante de processadores x86, que nesse caso trata-se da VIA? Você deve estar se perguntando, mas a VIA não é fabricante de chipsets? E a resposta é sim. E bons chipsets inclusive? Bom, tratando-se de custo-benefício. Mas como a maioria das empresas, a VIA não possui um único ramo de atuação. Encurtando o caminho da história, além da Intel e da AMD, havia também a Sirix, que construiu seu próprio processador x86 do zero. Tinha a Next Gen também, que foi fundada por um ex-engenheiro da Intel e foi adquirida pela AMD. Assunto para um próximo vídeo. Já a Sirix foi adquirida pela VIA, que graças a isso hoje ela possui seus processadores C3, C4, C7, Nano, Quad Core. Inclusive eu fiquei sabendo que o Floating Points dos seus processadores, ou seja, a unidade ponto flutuante, são melhores do que os da Intel. Geralmente a arquitetura de seus núcleos recebe nomes bíblicos, como Daniel, Isaías, Edwin, Ruth. Notei que os processadores da VIA são fixos na placa-mãe. Pode haver, de repente, algum que não seja, mas eu pelo menos nunca vi. Mesmo chegando a ter quatro núcleos, eu percebi também que o clock interno dos seus processadores não é muito alto comparado ao que temos hoje. Mas também convenhamos, olha o tamanho do processador com núcleos Isaías. Então não se gabe se caso você possua um átomo, assim como eu tenho um. Foi feito um cálculo de eficiência de energia com o processador VIA C7D em setembro de 2006, onde constataram que ele é capaz de rodar acima de 1.8, com baixo consumo de energia. O impacto ambiental com seus processadores é bem menor se comparado com os da concorrência, gerando menos dióxido de carbono a serem absorvidos pelas árvores. O que é legal é que a VIA, além de trabalhar fortemente com o Linux, ainda presta forte suporte ao sistema operacional. Drivers para Linux estão repletos no seu site. A VIA trabalha fortemente com embarcados também. Apesar de ter forte mercado na Europa e na Ásia, no mercado brasileiro esses processadores não são populares. Não encontrei nem mesmo sede por aqui no site oficial. Uma pena, ainda mais pelo preço muito acessível. Eu nunca vi alguém por aqui que tivesse um desses processadores. Apesar de ter conhecido um professor em uma escola de informática que eu lecionava em 2008, que rezava ter um desses, o que eu não duvido. Encontrei também no Mercado Livre a venda, custando uns 300 reais o kit de processador, placa-mãe e cooler. Claro, já que é fixo na placa-mãe, né? E uma vez li um artigo que um cara montou um PC gamer com um desses processadores. Ele dizia que não adianta esperar muito, mas que quebrou um galhão. Além de ser uma prova de conceito. Legal que eu vi o cara rodando até Street 4 naquele processador. Bom, eu vou finalizando por aqui, galera. Eu não tenho muito pra falar sobre os processadores da Via. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi foi no site Guia do Hardware, quando o Murimoto atuava muito nesse site. Mas é só o que eu tenho de informação sobre esses processadores, tá bom? É isso aí, um abraço e... Falou! 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 Falou!